Eu não sei exatamente o que eu posso motivar, mas força, acho que a única coisa que a gente precisa é força, força não, coragem, força a gente tem, né, a gente tem coragem. Tem uma música que fala assim, é, sobre quem não se arrisca, né, sobre como essas pessoas não tem nada, é, falar assim, eu francamente não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer, é isso. É, muito obrigado e boa sorte, sempre. O trabalho de vocês é muito bonito. Obrigado.